Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma demonstração do nosso óleo de laranja. Vou mostrar para vocês qual é o efeito dele, tanto na folha como no fruto. Ele tem o efeito de percolar. É usado em todas as aplicações, principalmente nas de fitos sanitário para controle de pragas. Devido ao efeito de percolar e dar 100% de cobertura. Então aqui eu tenho dois beckers com água. Agora eu vou pegar 0,5 ml do óleo de laranja. Eu uso 0,5 ml para 1 litro d'água. Então vamos por aqui 0,5 ml, certo? 0,5 ml. Vou colocar em um becker com água. Vocês podem ver que a cauda fica bem homogênea. Ele é 100% misturado na água. Você pode ver que a cauda não fica branca. Fica uma cauda homogênea. E agora eu vou mergulhar a folha. No caso aqui é folha de manga. Vou mergulhar aqui em um becker somente com água. E vou mergulhar no becker junto com o óleo de laranja. Vou mostrar para vocês aqui a diferença absurda em questão de cobertura. Como vocês podem ver. Olha a cobertura que dá. 100%. Aqui já fica com muita falha. O pessoal faz aplicação em todas as culturas. Faz muita aplicação na soja para controle de ferrugem. Na laranja para controle de ácaro, de minadora, de mulata. Porque ele dá 100% de cobertura tanto nas folhas como nos frutos. E aqui eu vou pegar um fruto de laranja. Mergulhar no becker com água. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. Mergulhei. É um fruto de laranja. Mergulhar no becker com óleo de laranja. Para vocês verem. Na questão. Da cobertura. Vocês podem ver que não fica falha. Tá? Fica 100% coberto. E onde que é só aplicado com água. Fica as gotas escorrendo. Não dá o 100% de cobertura. Vocês podem ver. A diferença é absurda. Tanto nos frutos. Tá? Tanto nos frutos. Como na folha. É usado 0,5 ml para 1 litro. Esse é o nosso óleo de laranja. Bom. Aqui eu vou fazer uma demonstração. Do óleo de laranja. Que é um teste que eu esqueci de fazer no outro vídeo. Tá? Vou mostrar para vocês. O poder dele de penetração. Na folha. Aqui eu uso o isopor. Tá? Simulando. Uma folha. Para vocês verem. Qual é o poder de absorção. Que ele tem. Tá? Aqui é um becker com água e corante. Eu uso corante. Apenas pela coloração. Tá? Então vou fazer 3 testes aqui. Que vai ser um teste. Com o óleo de laranja puro. Para vocês verem a concentração dele. Tá? Ele puro. Certo? O segundo teste. Uma aplicação convencional. Sem aplicação. Com óleo. Tá? Vamos pingar aqui. Certo? E a terceira. Aplicação. Convencional. Só que eu vou. Aplicar. O óleo. Tá? Então. Vocês estão vendo aí. Tá? Como ele é muito concentrado. Ele derrete o isopor. Tá? Devido a concentração dele. Agora eu vou pegar aqui. Só uma gotinha de óleo. Vou dar um pingo. Na aplicação. Para vocês verem. Qual é o poder de absorção dele. Tá? Vocês podem ver. Que ele é um quebrador de tensão. Então ele quebra a gota. Tá? E faz. O isopor. Absorver. A cauda. Como vocês podem ver. Já. Foi absorvido. Sendo que no convencional. Não dá absorção. E com ele puro. Ele derrete o isopor. Ele é responsável. Por quebrar aquela serosidade. Que tem na folha. Aquela camada protetora. Que a folha tem. Aumentando a absorção do produto. Como vocês podem ver aqui. Não tem mais o produto. Na superfície. Tá? E vocês podem ver. Que ele atravessa. O isopor. Ele atravessa. Tá certo? Muito obrigado. 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 Obrigado.